É, pessoal, agora não é conversa fiada não, tá? Passou, foi pra última comissão. Você está no canal Brasil Novo, eu sou Caco Siqueira, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom, eu estou com muita alegria hoje pra trazer pra vocês uma notícia muito boa, tá? A PL8949 andou e andou bem. Ela passou pra última comissão pra CCJC. Vou mostrar pra vocês, acompanha comigo. Fica aqui até o fim, hein? Que é importante, que eu vou mostrar pra vocês quem são os integrantes dessa comissão, quem vocês têm que cobrar, quem a gente tem que pedir pra presidente que abria aqui se colocar como relator, tá bom? Então fiquem comigo até o fim do vídeo, não sai daí. Vamos lá, então. PL8949, autoria do ex-deputado Rony Neymar. Não é mais deputado, infelizmente, que é essa. Foi um projeto de lei que merecia os louros aprovados agora, se ele for aprovado agora. Vai ser aprovado agora. Então altera o parágrafo 4º do artigo 43 e o artigo 101 da lei 8.213, 24 de junho de 1991, para dispensar o segurado de avaliação periódica das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, concedidas judicialmente ou administrativamente, e o artigo 21 da lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispensar os beneficiários de benefício e prestação continuada, BPC, da revisão de avaliação médico-pedicial das condições que lhe deram origem. Muito bem. Essa é a emenda da 8949. E tem os apensados, né? Não vamos ler apensados, que vamos ficar até amanhã. Vamos mudar para a situação. Maravilha aqui, gente. Olha lá. A guarda de designação do relator da Comissão de Constituição e Justiça. Uhul! É a última comissão, pessoal. A última comissão na Câmara dos Deputados antes de ir para o Senado Federal. É a comissão onde tem como presidente a deputada federal Bia Kicis. Não é uma notícia tão boa, mas é ela que nós temos que cobrar. Mas antes de chegar ali, eu vou mostrar para vocês, todos os membros dessa comissão, vamos mostrar aqui para a tramitação. No dia 13, a CFT passou para a CCP, que é a Coordenação de Comissões Permanentes. O projeto é já aprovado nessa comissão. E a CCP tem que fazer o quê? Ela tem que dar um parecer e publicar e encaminhar a próxima comissão. Foi o que ela fez. Ela recebe, aparecer recebido para a publicação no dia 13. No dia 14, a CCJC já recebe da CFT, com todos os apensados aqui que foram aprovados pela comissão, ela recebe no dia 14. No dia 14, manda se fazer publicar no dia seguinte, que é o dia 15, hoje. O que foi encaminhado a comissão, que saiu da comissão de finanças e tributação e foi para a CCJC. Muito bem, maravilha. Sabemos que ela já está na última comissão da Câmara dos Deputados, como eu vou mostrar aqui em cima. Ela começou início, CSSF, CFT e agora CCJC. Depois disso, o que ela tem que fazer? Ir para o Senado Federal. Maravilha, pessoal. Até aqui tudo bem, né? Muito bem. Vamos agora ao principal. Eu vou mostrar a vocês quem são os membros da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Preste atenção. Muito importante. Fica aí até o fim. Não sai daí. Tá bom? Presta atenção no que eu vou falar. Que é muito importante. E não é conversa fiada, não. É importante mesmo, tá? Presta atenção. Presidente dessa comissão, deputada federal Bia Kicis, PSL do Distrito Federal. Primeiro vice-presidente, Marcos Pereira, Republicano São Paulo. Segundo vice-presidente, Darcy de Matos, PSD Santa Catarina. Terceiro vice-presidente, Lucas Vergílio, Solidariedade de Goiás. Titulares deputados dessa comissão, pelos blocos PSL, PP, PSD, MDB, PL, Republicanos, DEM, PSDB, PTB, PSC e PMN. Deputados Aguinaldo Ribeiro, do PP, PP da Paraíba. Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, deputada Bia Kicis, PSL do Distrito Federal. Bilac Pinto, do DEM, de Minas Gerais. Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Carolina Detoni, do PSL de Santa Catarina. Daniel Freitas, do PSL Santa Catarina. Darcy de Matos, PSD Santa Catarina. Edilásio Júnior, PSD Maranhão. Felipe Franciscini, PSL Paraná. Felipe Barros, PSL Paraná. Fábio Trade, Mato Grosso do Sul. Geninho Zuliani, DEM de São Paulo. Giovanni Scherini, PL Rio Grande do Sul. Irã Gonçalves, PP Roraima. João Campos, Republicanos de Goiás. Juarez Costa, MDB Mato Grosso. Kim Cataguiri, DEM de São Paulo. Lafayette de Andrade, Republicanos Minas Gerais. Neur Lomando Júnior, DEM da Bahia. Lucas Redec, PSD Rio Grande do Sul. Magna Mofato, PL de Goiás. Marcelo Aro, PP Minas Gerais. Marcelo Moraes, PTB Rio Grande do Sul. Marco Aurélio Sampaio, MDB Piauí. Marcos Pereira, Republicano São Paulo. Margarete Coelho, PP Piauí. Márcio Rio Bioschi, MDB Rio Grande do Sul. Paulo Abiáquio, PSDB Minas Gerais. Paulo Eduardo Martins, PSC Paraná. Paulo Magalhães, PSC Bahia. Pinheirinho, PP Minas Gerais. Samuel Moreira, PSD São Paulo. Sérgio Toledo, PL Alagoas. Sheridan, PSD Roraima. Ou Roraima, como vocês queiram. Silvio Costa Filho, Republicanos Pernambuco. Sérgio Brito, PSD Bahia. Vitor Hugo, PSL Goiás. Titulares pelo Bloco Parlamentar, PDT, POD, Solidariedade, PCdoB, Patriota, Cidadania, PROS, Avante, PV e DC. Capitão Wagner, PROS, do Ceará. Dagoberto Nogueira, PDT, Mato Grosso. Diego Garcia, POD, do Paraná. Henrico Mizazi, PV São Paulo. Félix Mendoza Júnior, PDT Bahia. Genesias Noronha, Solidariedade, Ceará. Grace Elias, Avante, Minas Gerais. Lucas Versilho, Solidariedade, Goiás. Néo Moraes, do POD de Rondônia. Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo. Pastor Eurico, do Patriotas, de Pernambuco. Pompeu de Matos, PDT, Rio Grande do Sul. Rúmes Bueno, Cidadania, do Paraná. Subtenente Gonzaga, PDT, Minas Gerais. Pelo Bloco Parlamentar, PT, PSD, PSOL e o Rede. Deputado Alencar Santana, Braga, PT, São Paulo. Fernanda Melchoni, PSOL, Rio Grande do Sul. Gervásio Maia, PSD, Paraíba. Luiz Hoffman, PT, Paraná. José Guimarães, PT, Ceará. Júlio Delgado, PSD, Minas Gerais. Maria do Rosário, PT, Rio Grande do Sul. Patrus Ananias, PT, Minas Gerais. Paulo Teixeira, PT, São Paulo. Ricardo Silva, PSB, São Paulo. Rui Falcão, PT, São Paulo. Tadeu Alencar, PSB, Pernambuco. Pelo Bloco Novo. Deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. Muito bem, pessoal. Esses são os deputados que englobam aqui o bloco de parlamentares da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Pois bem, pessoal. Como vocês viram aí, são praticamente 60 deputados nessa comissão. E normalmente o presidente da comissão nunca vai nomear ele mesmo como relator. É muito difícil, né? Teve um caso aí já no Senado Federal que o presidente da Comissão de Direitos Humanos, CDH, né? Se nomeou relator da própria matéria e a matéria está parada até hoje. Não foi votada, não foi feito relatório e está parada lá até hoje. Isso é um outro caso. A gente fala disso para outra hora. Então o que nós temos que fazer hoje é entrar em contato com a deputada Bia Kicis e pedir para que ela agilize o relator. Depois dela nomear o relator, que é um desses 59 que sobram aqui, que ela não vai se nomear, eu tenho certeza que ela não vai se nomear relatora. Eu tenho quase 98% de certeza que ela não vai pegar o relatório para ela mesma. A não ser que os outros 59 recusem, que ninguém é obrigado a pegar o relatório. Ela indica, né? A obrigação da parlamentar, presidente da comissão, é indicar o relator. Então ela chega lá para o relator e fala, ô deputado, tem um relatório assim, assim, o senhor quer assumir o relatório? Ele fala sim ou não? Ou ele dá uma desculpa porque não pode aceitar. E aí ele pega o relatório, faz o relatório e apresenta para a comissão. Tá bom, gente? Aí nós vamos saber depois quem é que a gente vai ter que cobrar, quem é o relator, que eles vão passar a cobrar o relatório para ele fazer um ótimo relatório para que passe nessa comissão. Isso aqui tem que chegar brilhando no Senado Federal, para ser aprovado sem alteração no Senado Federal. E aí depois vai para a sanção presidencial. Mas é uma ótima notícia. A Projeto de Lei 8949-17, que tem praticamente cinco anos que está parada aí, esperando ser pautada, julgada e aprovada, está chegando nos seus... Finalmente, esperemos aqui que ela seja aprovada para o bem de muitas pessoas com deficiência física, que vão deixar de fazer perícias médicas, deixar de serem humilhadas mães de crianças deficientes com BPC, que não têm condições nem de falar, ou de andar, ou de se mexer, têm que ser levadas na maca para uma perícia médica, porque a lei, não sei, parece que realmente aquela imagem da estátua com a venda, com a espada e com a balança é verdadeira, né? A justiça parece que é cega. Todo mundo está vendo que a criança não tem condições de ter uma vida laborativa, ou quando virar adulto vai ser dependente de alguém o resto da vida. Quando a mãe falecer, vai ter que ter alguém, um irmão, ou um sobrinho, ou uma tia, ou um tutor que assuma o lugar por a tela dessa pessoa, porque ela não vai ter como sobreviver sem ter alguém para cuidar dela, para tocar fralda, para dar comida na boca. E aí, além da que ela... O INSS quer que ela vá lá fazer perícia. Ah, fala sério, né? Então, pessoal, é uma ótima notícia. Eu estou muito feliz de trazer essa notícia para vocês, tá? Passou, sim, pela CFT a 8949 e agora já está na CCJC e caminha para ser nomeado o relator. Nomeou o relator, vamos cobrar do relator um ótimo relatório. Capite? Combinado? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês essa notícia maravilhosa de hoje. fresquinha, aprovado na comissão de tributação, a PL 8949. Vamos só torcer para que ela seja aprovada rapidamente e vá para o Senado Federal e que lá também não faça o corpo mole. E se Deus quiser, a gente aprova essa lei esse ano ainda. Como é ano de véspera de eleições, há interesse de muitos parlamentares, senadores, deputados, presidentes, de aprovar alguma coisa que dê nome para eles, para as eleições usarem como moeda de troca. Então, a 8949 é um bom motivo para eles fazerem isso. Então, vamos fazer a nossa parte. Senta o dedo no like aqui e senta o dedo lá no e-mail dos deputados, da Bia Kicis. Vamos pedir para ela nomear um bom relator. Um relator que seja partidário do aposentado. Ah, eu tenho sugestão. Pompeu de Matos. Que ela podia nomear Pompeu de Matos como relator dessa matéria. O que vocês acham? Essa é a minha sugestão. Deixa aqui embaixo na descrição a sua sugestão. Qual seria o relator desses que eu mostrei para vocês. E esse era o vídeo que eu ia trazer para vocês. Até o próximo vídeo. Beijo do Caco. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho